Então, hoje estamos aqui para falar do sorteio da nota legal, que premia os consumidores que solicitam a nota fiscal, que pedem que coloquem o CPF na nota, que isso é muito importante, e com isso concorram a prêmios, né? Quando é emitida uma nota fiscal, com isso retorna este benefício para o município, para que a gente possa fazer obras, saúde, melhorias em escolas, né? Então, quando a gente solicita a nota fiscal, isso volta para nós mesmos, né? Verdade. E lembrando que quando tu solicita o CPF na nota e você está cadastrado no site da Prefeitura e no do Estado também, através da nota fiscal gaúcha, você concorre nos dois sorteios, né? Verdade. Que tem sorteios mensais e que são de valores bem bons, então, para o primeiro sorteio, valem as notas de 1º de janeiro até 25 de junho. E para o último sorteio, valem as notas de 1º de janeiro até 19 de dezembro, para o segundo sorteio.